Essa cantiga é pra topar o para-choque do caminhão no chão, ouviu? Já dizia meu tio André, uma liga é uma liga, meu patrão! Aí você escolhe a melhor cor, aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca, que diz que o dono da vida é ser solteiro Vim e se adiantou alguma coisa, procurou o alívio passageiro Deixar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gostos de beijos Lá e livrou de mim, não teve jeito, lá e livrou de mim, não teve jeito Fechou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha competa Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, vai votar pra mim, se for escolha certa Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era E aí você escolhe a melhor cor, aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca, que diz que o dono da vida é ser solteiro Vim e se adiantou alguma coisa, procurou o alívio passageiro Deixar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gostos de beijos Lá e livrou de mim, não teve jeito, lá e livrou de mim, não teve jeito Deixou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha competa Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, se for escolha certa Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era, eu era, eu era, eu era, eu era Eu era, 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 eu era A CIDADE NO BRASIL